Bom dia, bom dia, Mara, Gracie, todos. A graça é um favor merecido. Qual favor merecido? A reconciliação da vida. O que era impossível ao homem, porque estava ali, porque estava fraca pela carne, o que era impossível ao homem se reconciliar, Jesus veio, se reconciliou. E sangue na Bíblia significa a vida também, né? Vida. A gente pode dizer que ele derramou a sua vida em favor de todos. E... então é isso. A graça, por favor, é merecido. Da reconciliação da vida. Então eu não posso falar que a graça seja a vida. Não consegui encaixar isso. A graça é o meio, né? Foi o pagamento, o trabalho de Cristo. É a graça. Eu ontem fiquei tentando encaixar a graça com a vida eterna, mas não consegui encaixar, não. Bom dia aí, Moisés. O problema, sabe qual o problema? A pessoa crê. Mas crê em quê? Hã? Crê em Jesus em quê? Ué, Jesus veio salvar o mundo, salvou o mundo, tirou o pecado. Aí o cara fala que crê. Como que ele fala que crê que ele fala que tem pecado ainda? Isso é ridículo. O crê é ridículo, o crê. Porque o crê acontece ali em Romanos 10, né? Eles têm zelo por Deus, criam em Deus, mas não com entendimento. Porque não criam o quê? Que foram perdoados. Eles creem em Jesus, mas não creem que estão limpos. Então esse crê não adianta de absolutamente nada. Por isso que Paulo fala, vocês vão crer em vão, em vão. Ah, eu creio? Crer o quê? Aí tu pergunta, você crê em quê? Aí em Jesus, em quê? Que ele me salvou. Como? Até a metade. Daqui pra frente é comigo. Isso é crer? É igual você encontrar um negro e o negro falar que crê na princesa Isabel. Você crê por quê? Ah, porque ela foi uma princesa e assinou um documento. E aí, o documento é como? Ah, o documento e o... Eu sou livre até a próxima esquina. Se eu roubar na próxima esquina, eu perco a carta de alforria. Esse crê do negro na carta de alforria adianta alguma coisa? Adianta nada. Ele vai continuar se vendo escravo. Por quê? Porque ele vai errar o tempo todo. Porque é um ser humano. E o crê dele não vale de nada. Ele vai sempre se achar o escravo. Então a princesa Isabel veio pra tirar a escravidão dele. E ele continuou se achando escravo. O herdeiro enquanto menino, mesmo sendo senhor de tudo, viveu como escravo. Então esse crê é a coisa mais imbecil do mundo. Porque se você crê, por exemplo, no Jesus do R.R. Soares, você crê num Jesus de terroristas. De Silas de Malafaia. Porque o Jesus de um crente é um Jesus terrorista. Que a qualquer vacilo teu, você vai pro fogo do inferno. Então esse crê não adianta nada. Adianta sim. Você passa a ter um espírito de escravidão. Morrendo de medo 24 horas por dia de dar um vacilo e ir pro fogo eterno. A gente não morre de medo na rua escura de vir um assaltante nos assaltar. Horrível. O crente não. Ele passa 24 horas por dia com medo de ir pro fogo eterno. Esse crê vale de alguma bosta. Esse crê. Agora o cara enche o peito. Eu creio em Jesus. Cri em quê? Não, você nega Jesus. O cara que crê em Jesus e não crê no que ele fez foi suficiente, ele nega Jesus. Ele é anticristo. É o contrário. Não, ali em Romanos 10 ele fala, eles têm zelo por Deus e bastão com entendimento. O que que é entendimento? Eu tenho que saber por que que eu creio. Se eu creio sem saber por quê, eu não creio sem entendimento. Então a gente quando crê no feito de Cristo, a gente crê entendendo por que está crendo. O crente não sabe por que está crendo. Vai depender da igreja que ele vai, né? Do pastor que diz pra ele do entendimento errado. Uma fala que tem que dar dízimo, a outra fala que tem que se comportar até a morte, a outra fala que tem que se arrepender no último segundo. Então é crê sem entendimento. A gente crê entendendo por que está crendo. É diferente. É interessante que uns quatro anos atrás, o Silvio lembra o Mário? Eu falei, pô, essa palavra crê aqui tem alguma coisa a mais ainda. Aquilo me encaixava, o creio. Aí eu procurei o creio em português. Creio tinham três sinônimos. Não, ali falta alguma coisa. Aí eu procurei o creio em italiano. Dois sinônimos só. Aí eu procurei no francês. No espanhol, falei, não, está faltando alguma coisa aqui. Eu não sabia o que que era. Aí quando eu olhei o creio no inglês, na língua inglesa, e apareceu a palavra acreditar. Eu falei, é isso. Exatamente isso, acreditar. Bateu assim, pá! E a gente depois foi evoluindo e vendo que realmente o crê ali é o sentido de crê verdadeiro. É como você acredita ao que você crê. Você depende daquilo. Você está crendo. Aí as peças se encaixaram. E hoje é normal falar acreditar. Mas era só crê, 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 crê. E as pessoas, a gente percebe que não sabem o que é crê. Agora, quando você acredita, aí você crê com o entendimento. É, o problema é que o pessoal não entende o que é o amor de Deus, né? Que é o perdão. Se o pessoal entendesse que o amor de Deus é o perdão, se o pessoal entendesse que o crente não entende o que é a justiça de Deus, que é o perdão, é a justificação, o perdão, o pessoal não entende o que é isso. Se o pessoal lê esse Romanos 8 corretamente, quem poderá nos separar do amor de Deus? Lendo, quem poderá nos tirar o amor de Deus? Anjo, potestade, nada. É como se o negro estivesse falando, quem poderá tirar da gente a carta de alforria? Nada pode tirar do negro a carta de alforria. Só que entende o amor ali como o amor, ó, o amor, que amor? O amor que manda 7 bilhões para o inferno? Que maluquice! Se o pessoal entendesse isso, só que isso vai contra o sistema. Esse que é o problema. O sistema de barganha aqui nesse planeta. Tem que ganhar grana, tem que botar medo, né? Sempre foi assim, o medo funciona. Agora, esse pessoal precisa entender o que é o amor e o que é a justiça de Deus, né? Que é revelada aonde? No Evangelho. O Evangelho revela o perdão de Deus. E o cara se acha que vai para o inferno. Como assim? O Evangelho me diz que eu estou perdoado e eu me acho sujo, que vou para o inferno ainda? Como assim? É, toda vez que lê a velha aliança, o velho é colocado, mas convertendo a Cristo, o velho é tirado. Ou seja, toda vez que se lê a velha aliança, o homem fazendo alguma coisa diante de Deus, o entendimento é cegado. Mas, convertendo tudo a Cristo, lendo os versículos de acordo com o feito de Cristo, o entendimento é aberto. Não é assim que acontece? É por isso que a pessoa precisa ter o fundamento certo. O fundamento do religioso é o homem fazendo. Ele lê o homem fazendo. Deus se alegrando do homem pelo que o homem faz. Mas não é pelo que o homem faz. A leitura é converter tudo a Cristo. É pelo que Cristo fez. Aí, quando você lê assim, você entende o versículo. O velho é tirado. Você começa a entender. E, opa, é sim. O religioso lê, Deus não se agrada dos que andam segundo a carne. O cara já lê a velha aliança aí. É Deus se aborrecendo do homem pelo que o homem faz. Isso é velha aliança? Eu não posso ler assim. Mas, quando eu leio, convertendo tudo a Cristo, Ah, Deus não se agrada de mim do que eu faço, mas do que Cristo fez. Ah, agora eu entendo. Não é assim que acontece? Obras da carne. Ah, obras da carne têm sexo. Eu estou lendo a velha aliança. É o entendimento da velha aliança. Que Deus vai se aborrecer pelo que eu faço. Mas, quando eu converto tudo a Cristo, eu estou em prostituição, exatamente quando eu não converto tudo a Cristo. Quando eu converto tudo a Cristo, eu não estou em prostituição. Opa, agora eu entendi. É, agora eu entendi. Agora tem sentido. Porque antes não tinha sentido. Antes, no literal, ninguém se salvaria. Ah, agora eu entendo. A salvação ali é no entendimento. Quem está debaixo da lei, não se vê salvo. Ah, agora eu entendi. Está vendo como o velho é tirado? A gente começa a entender. Porque começa a converter tudo a Cristo. Antes a gente lia a fé em Cristo. Velha aliança. Agora a gente lê certo, convertendo tudo a Cristo. A fé de Cristo. Ah, agora o versículo bate. Agora começa a entender. Não é assim que acontece? Acontece.